Caras e caras experiencias, estive hoje no terreno a acompanhar a construção do novo estádio municipal. É uma obra que nós consideramos estratégica, muito importante e de grande responsabilidade. Tomamos conhecimento de alguns assuntos pendentes, muito importantes, que terão que ser corrigidos. Relativamente aos prazos, existe algum atraso, que tudo faremos para que sejam recuperados e que a obra termine dentro do prazo estipulado. Eu próprio irei assumir a coordenação deste projeto e tudo farei para que estas datas sejam escrupulosamente mantidas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto